Você que é colecionador de games ou está sempre procurando, garimpando alguma coisa na internet, muito provavelmente já se deparou alguma vez com aquele anúncio absurdo, que o produto não vale nem um terço do que estão pedindo. É, e de uns anos pra cá isso ficou bem comum no mercado livre, e o pessoal pede uma facada em produtos que não custam nem metade desse valor. É. A regra é clara, se é antigo é porque é raro. Não, você é burro cara, que loucura. Lógico que quem está vendendo quer lucrar cada vez mais, e não está nem aí pra comunidade, pro outro que está comprando e mantendo a plataforma. Enfim, hoje vamos dar algumas risadas com alguns anúncios de videogames, consoles antigos, esse tipo de coisa, que beiram o absurdo. Então não esquece de deixar seu like, se inscreve, marca o sininho e vamos lá. Bom, e vamos começar de leve aqui então com o anúncio do Mega Drive Mini, o cara está pedindo nada mais, nada menos que R$2.500. Isso porque a gente está começando de leve, tá? Esse Mega Drive aqui, olha só, já achei um valor melhor, R$2.039 na Americanas. Daí você vai escolher comprar no mercado livre ou na Americanas. E outro, esse console aqui, rapaziada, não vale nem R$1.000, você consegue achar aí na internet por mais de R$1.000, porque ele não é uma edição especial nem nada do tipo. Aquele Mega Drive da nova geração que vem com os jogos diretamente na memória, né? Olha aqui, em outro anúncio, a gente já achou por R$1.000 a menos, ó. O mesmo console, Mega Drive Mini, por R$1.490. Então, aquele anúncio lá ficou meio... É, tá bom, mas passando aqui pro lado, olha só, Land Stalker lacrado. Um jogo do Mega Drive custando nada mais, nada menos que R$3.500. Olha isso. Pelo que eu vi, é um RPG, eu não sei da procedência desse jogo, se ele é raro ou não é, mas pelo que dizem, ele é realmente raro sim. Só que é o cúmulo do absurdo você pagar R$3.500 em um jogo. Cara, é muito absurdo. Você tem que ser, tipo, muito doido da cabeça ou rico ou milionário. E o pior é que você desce aqui e tem gente interessando, ó. Tudo bem, tem como postar uma foto da lateral por onde a caixa abre. Essa fita tá no interior. Ou seja, tem uma galera que tá se interessando sim, só que olha só, esse vendedor aqui. Ele tá como negativado. Tem muita gente aplicando golpe nesse meio retro gamer, até mais do que os consoles atuais. Então, tem que ficar esperto pra não comprar gato por lebre. Ainda mais no mercado livre que o pessoal se aproveita das fraquezas da plataforma pra fazer isso. Passando pra próxima posição, que eu também achei bizarro. Olha isso, rapaziada. Caixa lacrada com jogos de Super Nintendo. Tá falando aqui no anúncio que ele vem com 5 jogos. A caixa da década de 90, da forma que eram recebidos pelos lojistas. Com 6 unidades do jogo Space Invaders. Cara, você vai preferir comprar uma caixa com 6 jogos de Super Nintendo ou um Playstation 5 ou um Xbox Series S. Nossa, tá até aqui ó, veio muito a calhar. Tá mais caro do que o Playstation 5 isso daqui. Que que é isso, cara? Bom, pra quem é colecionador e curte, né? Aí, olha só, tem gente se interessando. Só que olha só o que que acontece com esses espertinhos. O pessoal, eles vão pedindo pra baixar o preço, né? Todo mundo tá falando aqui, olha lá, esse jogo não vale nem mil reais cada. Vai ser difícil vender. É, tem razão. Né? Olha lá, os jogos do Space Invaders que não são raros. Mas, daí, qual o seu último preço? O cara já baixou de 8 mil pra 6 mil. Ainda está bem caro, né? Mas, enfim. Se você ficar enchendo o saco do vendedor, ele vai abaixar. Ele só coloca isso daqui, geralmente, na maioria dos casos, pra encher linguiça. Pra falar, tipo assim, ah, vou colocar o preço lá em cima. Deixe o pessoal pedir, ele abaixa. Eu acho que se pedir 3, 4 mil reais, é provável que ele venda. Vamos ver aqui, ó. Tem um cara pedindo 4 mil. Olha lá, ele já meio que aceitou 4 mil à vista. Os vendedores estão usando dessa estratégia. E não é errado, não, porque eu também já fiz isso. Eu jogo o preço um pouco mais acima, só que não tão acima, né? Se eu vou vender por 3 mil, eu jogaria 4 mil. 5, no máximo. Não pedir 8 e vender por 4, né? Vai estar a metade. Enfim, eu peço, tipo, sei lá, uns 500 reais. Daí, se o cara chorar aí por 400, 300, eu acabo vendendo, né? Enfim, é uma estratégia vende boa. Passando aqui agora, rapaziada. Olha só isso. Playstation 3, FETI, edição do Ratchet & Clank, japonês, lacrado 15 mil conto. Que que é isso? Beleza, pode parcelar seu carrinho lá. Não, ao invés de comprar um carro, eu vou comprar um Playstation 2. Se bem que se eu tivesse dinheiro, eu compraria. Só que lógico que tem coisa que beira o absurdo. Isso daqui, por exemplo. Beleza, o Playstation 2. Esse daqui ainda é aceitável, porque ele tá lacrado, ó. Tudo bonitinho. Tá 100% lacrado. Não é que fala que tá lacrado, mas já abriram. Não, esse daqui, olha só, rapaziada. Ó, olha o Acre aqui. Ele fez questão de mostrar isso. É um videogame antigo, mas que vale muito. Ou seja, uma dica aí que eu dou pra vocês, retro gamers. Guardar os seus consoles antigos aí na sua caixa. Porque futuramente, você pode ganhar um bom dinheiro com isso. Eu acho que 15 mil, ele não conseguiria vender não, mas uns 10 mil, talvez. É, tirando 5 mil, 10 mil tá um absurdo em um videogame. Mas mesmo assim, né, a gente entende porque ele tá lacrado na caixa. Evoluindo um pouquinho o patamar, temos aqui o Playstation 2 Automobile, o Metallic Silver novo. Por nada mais, nada menos que 19 mil reais. E esse Playstation 2 aqui, ele não tá lacrado, pelo que eu vi. Ah, não. É, a caixa dele não tá em tão perfeitas condições quanto o anterior. Se eu pudesse escolher, eu acho que eu pegaria o anterior mesmo. Olha lá, o lacre já tá rompido, ele não é mais virgem. Isso significa que ele vai perder uma boa quantidade do valor. Eu acho meio difícil esse cara vender por 19 mil reais, né? Mas ó, bem completinho tudo. Só que, o que acontece? Essa versão automobilística aqui, ela é rara sim. Porque ela tem uma pintura de acrílico incrível, rapaziada. Aqui não dá pra ver muito bem, mas ele é como se fosse um espelho que reflete. Aqui eu consigo mostrar pra vocês, se você achou aquele anúncio absurdo, dá uma olhada nesse, rapaziada. Olha o preço disso, cara. 150 mil conto. O que que é isso? Você prefere comprar uma casa, um carro, uma lancha ou uma coleção do Playstation 2? É, aí que tá pelo menos vem o 5 Playstation 2 da versão automobilística e realmente é raríssimo. Eu não quero dizer que vale 150 mil reais, só que eu sei que essas edições aqui são raras. Olha só o que eu falei pra vocês da pintura ali, ó o vermelho. Ó, ele é tipo de um espelho reflexivo. Passando aqui a gente vê, mas eu acho que se chorar o cara deve fazer separado também, né? Vermelho é muito lindo. É uma pintura, ó, diferenciada. Que inclusive, eu tenho uma versão do Playstation 2 branca, mas não é a versão com a pintura automobilística. Que é uma versão limitada, edição especial. O que eu tenho é esse daqui, olha só. Playstation 3 raro branco desbloqueado. Inclusive, eu já fiz um vídeo, quem quiser conferir, dá uma olhada aí no canal. 3.550, na enjoei. Olha só, tá podendo vender por um bom preço, hein? Mas, como eu disse nos outros vídeos, eu não tenho o menor interesse em vender nenhum item da minha coleção. Eu realmente quero só aumentar a minha coleção, né? Só se algum dia eu estiver passando fome e tudo mais, né? Mas, ó, dá pra ver que essa versão aqui já dá pra pegar um bom preço. Eu acho que por esse preço não vale, mas pelo menos uns 2 mil talvez pegaria. Só que em comparação com essa coleção automobilística aqui, fica no chinelo. Porque esse Playstation 2 aqui, dá pra ver que a pintura dele é diferente, reflete. A pintura do meu, ele não reflete. É apenas um branco fosco e nada mais. Dá uma diferencinha legal isso. E também aumenta muito mais o preço, né? Só de bater o olho assim você já consegue perceber. Vindo aqui nos comentários, o pessoal tá pedindo pra ele fazer um leilão no eBay. Creio que você arrecadaria um valor superior. É verdade, né? Boa dica aí. É, se o cara conseguir vender isso, ele vai farmar um valor muito bom. O cara perguntou aqui, uma pessoa perguntou pra ele onde que ele adquiriu essas belezinhas. Ele falou que foram comprados separadamente. Muito difícil juntar as cinco cores. É, realmente esse cara zerou a vida. Eu queria ser ele. Vamos agora para outros anúncios absurdos. É, esse daqui é absurdo, mas não é tanto. Porque, ó, um jogo de Super Nintendo do Super Meat Boy, que inclusive eu tenho ali na Steam. Nem é um jogo tão espetacular assim, nem nada. É um jogo meio que indie, né? Mas é divertido sim. Só que, cara, 600 conto nisso. Eu sei que os jogos da Nintendo estão super caros aqui no Brasil, né? Que não tem fábrica e tudo mais, né? Ó, tá falando que é porque ele é lacrado. Mas mesmo assim, não justifica. Você prefere comprar um Playstation 3 ou comprar um jogo desse daqui. Agora, passando para os consoles mais atuais, também tem algumas bizarrices. O Playstation 4 Slim, normal, não tem nada de diferente nesse console aqui. Absolutamente nada por R$3.580. Cara, não é por nada não. Mas meu amigo comprou esses dias e pagou R$1.500 pela internet. Aqui, a pessoa tá pedindo o dobro do valor. Ó, a versão standard. Ou seja, não vem com mais nada, ó. Vem com um controle, um cabo, todas as coisas que vem na edição padrão, né? Ó lá, ainda perguntaram aqui, esse é o Pro? Não, é o Slim. Nem se fosse o Pro, esse preço aqui tava aceitável. Mas a versão Slim. Eu até entendo que o preço do Playstation 4 subiu, tá difícil fabricação e um monte de coisa e blá blá blá. Essas mentirinhas aí também que a indústria dá pra tentar vender e aumentar o preço, né? A gente sabe muito bem. Mas um Playstation 4, ao meu ver, por esse preço aqui, está totalmente beirando o absurdo. Isso mesmo. Agora, passando para o Xbox. Esse Xbox aqui, a gente também releva. Ele tá caro, R$5.500, mas é uma edição limitada especial. Não é igual esse Playstation 4, essa bostinha aqui que não tem nada de especial, não. Aqui, ele é Special Edition. Ó, lindão. E tem gente pedindo mais caro que isso. Até que é aceitável aqui. Ele tá caro, tá? Lógico. Mas não tá tão absurdo igual aquela versão do Playstation 2 lá, né? Aí, entra naquele velho lance. Prefere comprar um Playstation 2, edição limitada, ou comprar um Xbox One X, que é muito mais forte e várias gerações acima. Tem isso, né? E esse daqui, se eu tivesse grana, eu compraria sim. Olha lá. Nossa, o cara perguntou a diferença do One X e do Série X. Outra edição especial que é muito bonita, tipo essa daqui, R$4.900. Tá bem caro, mas é a edição do Gears of War Limited Edition. Eu tenho a versão do 360, eu queria adquirir essa versão aqui do One, né? Quem sabe em breve, mas tá bonitona. Eu só acho que poderia ser a versão do One X, né? Do One X, mas beleza. Ela é muito bonita e, assim, pelo menos é uma edição que entrega um pouco a mais, né? Não é igual aquela outra lá que é apenas a versão normal e pronto. Essa daqui também, dá uma olhada só, a versão do PlayStation 4 do Homem-Aranha, R$9.500. Aqui já não é mais aceitável, porque esse preço aqui, quando lançou essa edição lá no passado, tava o quê? Acho que R$4.000, que era um absurdo, né? Agora a pessoa pega, espera aí e vai pedir R$10.000. Ah, vá merda. Vou nem mais comentar sobre isso. Passando aqui, temos uma edição do God of War também pelo mesmo preço, que é lindíssima. Olha isso, essa daqui já é a versão do PlayStation 4 Pro. Ó, essa daqui do Homem-Aranha... Ah, não, essa daqui do Homem-Aranha também é da versão Pro, mas mesmo assim não justifica, né? Mas é bem bonita, só que o valor também é um absurdo. Esse pessoal acha que foi feito em árvores, né? Ó, o cara tá querendo... O pessoal acha que dinheiro é fabricado em árvores, né? Ó, o pessoal acha que dinheiro é fabricado em árvores, né? E aí o cara tá pedindo aqui, ó, troca no meu PlayStation 5. Bom dia, apenas venda, Francisco. Obrigado pelo contato. É de se entender que ele quer trocar o PlayStation 5 nessa edição aqui, que é bem mais especial, né? Ele tá trocando o PlayStation 5 versão base em uma edição limitada de uma geração anterior, mesmo sendo a versão Pro, numa limited edition. Então, é. E realmente faz sentido, porque dá uma olhada só o preço do PlayStation 5. 5.500, 6.000, tá nessa base, né? Então, um PlayStation 4 tá valendo mais que um PlayStation 5. Isso mesmo, rapaziada. É. Ó só o preço do Xbox aqui, 7.700. Enfim, se vocês ficarem procurando aí, vai ter muitas outras bizarrices, muitas outras mesmo. Então, é só dar uma olhada aí, pra quem sempre fica garimpando, né? Vai se deparar com essas coisas aí que beiram o absurdo, pra não falar outra coisa, né? Beiram o cúmulo, assim, dá, nossa, você fala, cara, mas esse povo aí é muito ganancioso, muito egoísta, né? Porque eles estão pedindo um preço que não vale, só porque, tipo assim, o console antigo, ah, tá lá um Super Nintendo lacrado na caixa, eu vou pedir o quê? Nada mais, nada menos que 20 mil reais aqui, porque vai ter trouxa que vai comprar. Não é assim que as coisas funcionam, meu amigo. Então, isso aqui também é um apelo pra quem vende coisas no mercado livre, colocar um preço justo, né? Não colocar o preço que você simplesmente acha que é. Porque tem aquilo também, né? É, o pessoal que vai vender no mercado livre, sempre coloca o preço final se baseando em outros anúncios do mercado livre. Daí, o que é que vai acontecer? O cara pegou, anunciou um produto lá por um valor que ele nem sabia o preço, colocou um absurdo, e daí os outros vão se basear no anúncio desse cara aqui, dessa pessoa que não tem entendimento nenhum. E daí vai ficar tudo caro, porque eles vão pensar assim, poxa, sei lá, tem um Playstation 4 vendendo aqui por 2.500 reais? Então, eu vou ter que pedir essa base. Se eu pedir a menos, eu vou sair perdendo dinheiro e vai estar muito barato. Isso mesmo, tá cada vez mais difícil pra quem garimpa encontrar coisas boas igual antigamente. Pode olhar também na OLX, que o pessoal também está aplicando essa mesma estratégia, e por aí vai. Não tem muito como fugir disso. E realmente, está cada vez mais difícil ser retro gamer atualmente. Tanto que esse termo meio que virou modinha, porque tem muita gente que nem curte isso, tanto meninas quanto meninas, fala, poxa, é uma forma de eu ganhar dinheiro. E está entrando, mesmo sem entender nada da parada, pessoas que nem viveram a época, ou coisas desse tipo, fazendo coisas absurdas. Isso não seria uma crítica, porque a internet está aí, todo mundo tem o direito sim de expressar sua opinião, seu ponto de vista. Quem sou eu pra criticar isso? Eu apenas acho errado essas pessoas que utilizam do termo retro gamer pra ganhar dinheiro e pra sair na frente de outras pessoas. Mas enfim, o vídeo de hoje foi esse, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam desses anúncios aí? Comente aí embaixo, não esquece de se inscrever, se possível comentar. Forte abraço de sempre, até a próxima, valeu e fui.